Há quantos anos é que existe este presépio e como é que surgiu a ideia de criar o presépio? A ideia surgiu através de um senhor de Castro Amarigo e foi há 16 anos, mas a ideia partiu dele. E quem era o senhor? O senhor Ernesto. Que também fez parte do presépio de Castro Amarigo, agora acho que já não faz. E foi ele que constituiu a equipa? Não, era ele que fazia. Nós só ajudávamos na via equipa, a equipa foi depois. E foi com ele que aprenderam a fazer o presépio? Foi com ele, sim. E quantas pessoas fazem parte da equipa atual? Neste presépio, 5 pessoas. 5 pessoas que trabalharam na construção dele, pronto, cada um na sua função. E como é que é constituído o presépio, quantas peças? Peças temos mais de 5 mil. Pela equipa ou também é comprado? As duas coisas. Umas são compradas e outras são construídas por nós. E também tem outras pessoas que participam e que vos emprestam o material? Ah, não, isso não. É tudo bom, sim? É tudo nosso, sim. E quantas toneladas de areia têm? Este tempo aí, perto de 25 toneladas. E também musgo? Sim, musgo, madeira, cortiça, sim. E quais são as novas peças que têm este ano? As novas peças, a principal. Há várias, temos mais, mas a principal é que o teatro que está aqui atrás do exemplo ó, é o teatro de Herodes, é a principal. E têm casas novas? Sim, sim, muitas, muitas. Pelo menos umas 30. E quanto tempo demoraram a montar o presépio? 40 dias. Mais ou menos quantas horas? 12 por dia, sim, além de ser gigante, talvez o cuidado pôr as peças. E, mas o vosso presépio vai à Virgem Maria? Sim. Vai mudando? Ah, essa sim, 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 isso também acho que só nós é que vai mudando todos os dias um pouco até chegar ao dia do nascimento. Ou seja, só no dia 25 é que está lá, sim, 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 na gruta. Na gruta? Sim. E quais são as peças que vocês têm assim típicas aqui de Vila Real? Nós aqui no presépio, a única coisa que temos que representar Vila Real é o obelisco. Nós vamos, todos os anos, vamos pensando em novas possibilidades de peças, condizendo com a época, não é? Este ano foi o que nos lembrámos, que faria falta esta parte em que, de facto, havia os espetáculos que eram muito baseados nas pessoas, hoje são contra os espetáculos dos animais, não é? Isto era muito baseado nos espetáculos das pessoas, em ver o sofrimento das pessoas, eram cruzados os leões a combater, a combater, não, deslealmente, a comer quase literalmente os cristãos e eram as guerras, as guerras, as lutas com os guerreiros. Mas é um teatro, um teatro romano? É um teatro romano. Segundo o que vimos, este teatro existia muito perto do palácio de Herodes, estava muito perto, tanto quanto o seio foi destruído por volta de 70 anos depois de Cristo, quase incompleto ainda. E quanto tempo demorou a fazer este pecado? Esta peça nós demorámos, nós, eu, demorámos a fazer, estou a fazê-la desde de Fovareiro. E quanto tempo demorou a fazer este pecado? E quanto tempo demorou a fazer este pecado? E quanto tempo demorou a fazer este pecado?